Pra vocês, né, Marcos? Assim, acontece que pra esse tipo de venda, esse tipo de botar isso no mercado pra vender, não faz sentido. Agora, eu acho que se tiver uma forma, hein, porra, agarro dinheiro pro projeto, ótimo, né, velho? Porra, na verdade, tô procurando isso, só pra ver, né, não. Muito, tipo, essas interfaces entre gay e sonho e tal, que tá colando, né? É? Isso já é uma gana. Muito, né? Absurda, assim. Absurda. Tá fazendo pra ver? Aí, aí, você mesmo? Não, ninguém, agora, você tá de produção, os cães, os nuscos, é, é, você tá sentindo o básico de cada vez e por exemplo, da, assim, inclusive, da sensacional, aí, né, essa transição, aqui, é, como são esses, Eu me soube, né? Nesse, nesse corpo específico, aí, a galera, é um filho que vem, E o software para celular, para os games todos que não conseguem jogar, que eles estão na Slate. Mas isso é uma questão. Se você para para ver, que esse bicho que deveria ter, coisa comercializada, ele é uma fábrica que diz que a galera, o site de J... A galera que faz uma empresa, que vem de R&D. Vem de jogos, não sei lá. Eu acho que isso merece um negócio desse. Por exemplo, algum desses arquivos, esse tipo de inovação de tecnologia, blá, blá, blá. E ela, não é avião. Para você produzir, seu negócio é isso. Uma empresa é para você montar, para ficar fazendo esse negócio. Não tem nada para fazer. Aqui. Tudo de tecnologia. Essas coisas de tecnologia. Jogos. É muita grana. E é de tudo. É assim que vai. E uma coisa que eu faço. Eu não conheço gente. É amigo. Eu estou comigo. Eu estou comprando. Eu não faço projeto. Tá ligado? É fácil e é uma galera que vai fazer desse modo. Porque desenvolver games e o ar de tecnologia é um grande barato. Falta a risco de desenvolver coisas nos quais, se fosse para a NASA, os militares custariam 100 milhões e para a NASA custar 100 mil. Você dá 100 mil e desenvolve aqui. Claro que não vai sair de todo mundo com uma coisa que a galera pega e usa. Mas tem tanto fomento a isso. E se sabe que ela pega e é isso que não lembra. Certo? Fato. E você vê mesmo entre cruzamentos de problemas e uso de Max Mateus e Max MSP. Proprietário. Proprietário. Devagando. E aí todo mundo vai estudar a atmosfera elétrica a puxa. Tchau. Tchau.